Opa, já começou esse trem aqui? Sejam bem-vindos ao episódio 43 do Resenha, que vem com muitas coisas legais, como Slot Cup, Taça Guardião, nossa querida Concept Art. Então, vamos curtir um pouquinho hoje? Você é fighter ou conqueror como eu e não vê muita gente jogando nesse ranking? É só colar na live do Slot para ver a nossa querida Slot Cup, que começou semana passada e terá agora dia 21 e dia 28 as suas quartas de finais, semifinal e final. Chega lá, você pode ganhar os cristalzinhos também só por assistir. E você vai ver todo mundo dando o seu melhor. Opa, estou quase tão desequilibrado quanto o Ragdoll estava. Então, ele tomou um balance patch na cara, deu uma conferida. Taor ficou melhorzinho, o Rakan agora estripa e tantas outras mudanças. Vou te falar, eu estou querendo um taorista de água desse aí, porque está bem interessante. Você sabe quem são os quatro melhores jogadores brasileiros de RTA? Bom, nem eu sei também, porque esse daqui foi gravado uma semana antes, mas na hora que foi editado, vou botar os nomes dele aqui. E vocês podem colar na nossa live, agora às 7 horas da noite, na quarta-feira, para conferir a semifinal e a final oficiais da Taça Guardião 3. Ah, esqueci de falar, esses dois lindos aqui vão estar narrando comigo nessas datas. Que cheirinho é esse? Opa! Uau, uai, mas o que é isso você aqui? Solteiro eu? Obrigado. Bom, essa daí é mais uma das nossas concept charts para vocês tentarem descobrir. Quero ver nos comentários o que vocês acham que é esse projetinho novo do Summoner's War. Antes de ir embora, queria deixar um beijo e muitos parabéns para essas guildas BRs aqui maravilhosas que estão fechando um fã sensacional, já faz algumas semanas. Então, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês hoje. Continuem farmando e quem sabe a gente não se vê na RTA.